E na semana farroupilha vamos aprender como fazer aquele tradicional chimarrão, a bebida oficial do gaúcho. Olá, eu sou a Renata Aitxedec, primeira prenda juvenil do Rio Grande do Sul. Tenho 19 anos, sou do CTG Carreteiros da Saudade de Pantano Grande, quinta região tradicionalista. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês como cevar o mate. Em primeiro lugar, a gente coloca a erva na cuia até o pescoço. Depois, a gente ajeita a erva na mão para fazer o topete do chimarrão. Agora, a gente coloca a água. E assim que colocarmos, a gente tem que esperar um pouco para a erva sugar essa água. Então, agora a gente aguarda um tempinho. Então, agora a gente coloca a bomba, sempre tapando o bico para não entupir. E está pronto. Um bom mate a todos.